Ai, Rari, já tô com a minha linha, com a F, tudo no esquema Só escolhi quem tá ligado, vamos passando no grau da cara dos encalcados Dom Ariel, Jorginho, se eu for ligar pra que os outros falam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não Conquistar o que você sonhou, hoje em dia é querer se achar Os me amam por eu ser quem sou, pelo mesmo motivo vão me odiar Sai pra lá, zica, despoza e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente da um grande nave Sai pra lá, zica, despoza e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar nessa frente da um grande nave Sai pra lá, zica, despoza e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando grau de nave Se eu for ligar pra que os outros falam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não Conquistar o que você sonhou, hoje em dia querer se achar Os minha laburusa que só pelo mesmo motivo vão me odiar Sai pra lá zica, que pausa e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando grau de nave Sai pra lá zica, sai pra lá e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando grau de nave Sai pra lá zica, que pausa e calque Cada desejo de me ver cair, vou passar na sua frente dando grau de nave Sai pra lá zica, que pausa e calque Cada desejo de me ficar e vou passar nessa frente da onda de nada Sai pra lá zica, esposa e calque Cada desejo de me ficar e vou passar nessa frente da onda de nada Sai pra lá zica, esposa e calque Cada desejo de me ficar e vou passar nessa frente da onda de nada Se eu for ligar pra que os outros falam Eu nunca vou ter nada